Neste vídeo nós vamos falar sobre a petúnia, te ensinando a cuidar corretamente dessa planta que tem flores muito belas e ornamentais. As petúnias podem ser encontradas em diversos tamanhos e cores, partindo desde as simples flores brancas e amarelas, até tonalidades exóticas, como azuladas, vermelhas, púlpuras, ou com pétalas que mescam cores contrastantes, como as tradicionais petúnias vermelhas e brancas. Ela é originária de locais com clima tropicais e subtropicais da América do Sul, e por isso é comumente encontrada no sul do Brasil. Ela é anual, ou seja, cresce, floresce e morre dentro de 12 meses, e depois desse período, o mais indicado é realizar o replante da planta. Existem dois tipos de petúnia bastante conhecidos, a diferença entre elas está nas pétalas. A primeira é a petúnia x-híbrida, a flor apresenta formato triangular no centro e arredondada nas pontas, e a petúnia axilares. A ponta da flor dessa versão da petúnia converge em um ângulo único. A maioria das petúnias que são encontradas em jardins são do tipo híbrida. As flores de petúnia podem ser cultivadas tanto em áreas internas, ornamentando os cômodos da casa, ou em áreas externas, formando um jardim muito belo e florido. E o seu cultivo é simples, precisando se atentar a alguns detalhes, nós vamos ensinar agora. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão, e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Em relação ao local, a petúnia é uma planta de sol pleno, ou seja, ela precisa da incidência direta da luz solar por pelo menos 4 horas por dia. Isso vai auxiliar o bom desenvolvimento da planta. No entanto, temperaturas muito altas podem murchar a flor. Ela se adapta melhor a regiões de clima mais ameno e sem chuvas intensas. Se você mora em uma região muito quente, o ideal é colocá-la à meia sombra. Por isso, essa planta se desenvolve melhor nas regiões sul e sudeste do Brasil, onde o clima, mesmo no verão, é mais ameno. Já o solo, ele deve ser rico em matéria orgânica e bem drenado. Uma dica é misturar uma parte de terra, uma parte de humus de minhoca e uma parte de areia. Acrescente também uma colher de farinha de osso. Ela vai fornecer nutrientes importantes que vão auxiliar o desenvolvimento da sua petúnia. Em relação à rega, ela deve ser feita de 2 a 3 vezes por semana, mas isso varia de acordo com o clima da sua região e a época do ano. Procure manter o substrato úmido, mas sem encharcar. Também é importante regar apenas o substrato, sem molhar as folhas e flores. O plantio pode ser feito por estaquia ou sementes. A petúnia floresce aproximadamente de 10 a 15 semanas após o plantio. E a melhor época para plantar é na primavera e verão. Em relação à poda, o recomendado é fazer uma de limpeza, removendo os galhos que estiverem murchos ou em mau estado e as folhas velhas e danificadas. Isso para garantir que a planta fique bem saudável e se desenvolva melhor. Já a adubação pode ser feita com adubo rico em fósforo, como o NPK 414-8, um mês após o plantio, para que a planta tenha uma floração bela e abundante. Se você gosta de petúnia e outras plantas, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal. E até a próxima!